Vamos começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a situação do volante Morelli, que será de fato o jogador do Goiás para o ano que vem. A questão é que teve especulações nos últimos dias dessa possibilidade de não acerto por parte do Goiás com o jogador, com o Maringá, e ele até mesmo parar em um rival, como o Atlético Goianiense, no ano que vem. Acontece o seguinte, o empréstimo do Morelli no Goiás vai até o final do mês de dezembro, e esta opção de compra por 50% dos direitos econômicos a R$ 1 milhão, onde o Goiás tem a possibilidade também de parcelar o valor dessa quantia em 10 parcelas de R$ 100 mil. O Goiás, inclusive, com a entrevista do Edmil, do Paulo Rogério, já confirmando ainda durante o Campeonato Brasileiro, se eu não estiver enganado depois daquela vitória diante do São Paulo, que o Verdão iria de fato exercer esta opção de compra junto ao Morelli e ele seguir no clube para os próximos anos. Inclusive com o contrato até o final de 2026. Isso não mudou. A questão é que o Goiás ainda não pagou o Maringá. Até mesmo uma informação, um comentário na rádio Bandeirantes de Goiânia, que teria uma primeira parcela em dezembro. Isso não é verdade. O Goiás até poderia adiantar, mas não precisa, já que, igual eu falei, o empréstimo vai até o dia 31 de dezembro. O Goiás tem até esse dia para dar o sinal, que vai comprar de fato essa resposta, junto ao Maringá, essa compra em definitivo. E aí sim, a partir do mês de janeiro, o Goiás começa a passar estas 10 parcelas de 100 mil reais. Não tem a necessidade do Goiás pagar um milhão à vista, se conseguir um desconto é uma coisa, mas no geral isso não costuma acontecer. Por isso que o Goiás ainda não comprou o Morelli, porque ele ainda tem um contrato de empréstimo até dezembro. O Goiás, oficializando esta intenção de compra junto ao Maringá, não tem a menor possibilidade de nenhum outro clube ir no mercado e buscar o jogador. Aí sim, se o Goiás não desse essa resposta, ou até mesmo não fizesse o pagamento junto ao Maringá, aí sim ele poderia rescindir esse seu contrato e fechar com outro clube. Tanto é que, segundo informações do Wesley, comentarista da Rádio Bandeirantes, ele disse que em pergunta, em conversa com o Adson Batista, aliás, essa informação acho que foi do Felipe André, o apresentador da Rádio Bandeirantes, enfim, comentando na mesma bancada, que o Adson nesse momento ainda não tem um interesse no Morelli, algo que poderia ficar diferente, caso obviamente o Morelli ficasse livre no mercado para fechar com outro clube. Segundo o Wesley, comentarista da Rádio Bandeirantes, em conversa com o Morelli, ainda na segunda-feira, não tinha nada decidido. Mas é igual eu falei para vocês, não tem como o Goiás ir agora e já pagar esses 1 milhão de reais, não tem a necessidade. Já oficializou esta intenção de compra no dia 31 de dezembro, aí sim para o dia 1º, o jogador será atleta do Goiás, a não ser que surja aquelas maluquices do futebol no Goiás, a gente já viu algumas vezes. O meu campista, que é muito jovem, tem 26 anos de idade, para uma realidade de Série B, é um jogador excelente, 1,85m de altura, 10, na temporada pelo Verdão, 39 jogos com 4 gols marcados, um ótimo achado da diretoria Albi Verde, após uma boa disputa também do Campeonato Paranaense, pelo Maringá, onde marcou 3 gols e 2 assistências em 16 jogos, então a temporada de fato muito boa. Do Everton Morelli, a delícia é que ele fique no Goiás, tem esse 50% adquirido junto ao Maringá, um contrato até dezembro de 2026 e a gente não vê mais sobre especulações a respeito do jogador, fechado?